Isto da Cava Estão, Rio de Janeiro Seu belete e malto, mereço só pra mim Rica Vessoura, ai quando peradinha Perícia panou, passará para nadar Parri, parri, grita é Vessourinha A bola apana, seu abanador Rica Vessoura, ai quando peradinha Perícia panou, passará para nadar Parri, parri, grita é Vessourinha A bola apana, seu abanador Abanar, abanar, varrer Vessourinha Já que tem, ó Vessourinha, já que tem, ó Vessourinha Vem varrer três, cinco, dez Anda cá, ó pobrezinha, anda cá, ó pobrezinha Vem varrer meu coração Falta pá para trazer todo o lixo pra te der Eu estou para varrer, o amor, meu namoré Rica Vessoura, ai quando peradinha Perícia panou, passará para nadar Parri, parri, grita é Vessourinha A bola apana, seu abanador Rica Vessoura, ai quando peradinha Perícia panou, passará para nadar Parri, parri, grita é Vessourinha A bola apana, meu abanador A bola apana, meu abanador A bola apana, meu abanador Porra, não feixes má, porra, não feixes má Vessoura, não feixes má Vessoura, tem uma cara direita Eu abano peiturato, quero abano peiturato Namorada, porra, corinha Oh, que parta o engraçado, oh, que parta o engraçado Sem pôr a noite é sozinha Zero a bando, pedraço, zero a bando, pedraço Namorada, passourinha Rica, passoura, ai, quando ser agilhada Felícia, pando, passar a barrigar Barri, barri, trita, passourinha Oh, dona, para, meu abandador Rica, passoura, quando ser agilhada Felícia, pando, passar a barrigar Barri, barri, trita, passourinha Oh, dona, para, meu abandador Para, para, passourinha